Um grupo de estudantes realizou um pit stop pelas ruas da cidade de Picos. O objetivo foi conscientizar a população sobre os direitos do consumidor e informar sobre os direitos e também deveres, além de instruir sobre previdência social e outros serviços correlacionados. Em Picos, acadêmicos de administração e direitos se uniram para uma ação social na Praça Félix Pacheco. O pit stop teve como objetivo tirar dúvidas da sociedade sobre os direitos do consumidor. Hoje a gente está com uma atividade intitulada como pit stop, o direito do consumidor, que a gente trabalha apresentando à população em geral quais são os direitos e os deveres dos consumidores. Essa ação é trabalhada na disciplina direito do consumidor, tanto no curso de direito como também no curso de administração. Durante a ação, os alunos abordaram pessoas no centro da cidade e solucionaram dúvidas sobre a temática. Uma forma de unir a teoria com a prática vista em sala de aula. E oportunidades de estar em público, de falar sobre o direito do consumidor às pessoas, é uma forma de garantir que os profissionais que estão sendo formados na faculdade possam exercer com eficiência aquilo que eles aprendem durante o seu exercício profissional, mas também como ser social. A iniciativa que a gente está tendo é de levar o conhecimento sobre o Código de Defesa do Consumidor à população. A gente tem feito abordagens para o pessoal que vai passando, a gente vai abordando o pessoal para passar informações sobre o Código de Defesa do Consumidor, sobre os direitos que o consumidor tem, os deveres. Também realizada em praça pública, o segundo pit stop focou principalmente no público idoso. Durante a iniciativa social, além de abordar a população na rua, os estudantes também adentraram em instituições financeiras que ofertam trabalhos previdenciários. Nesse caso, a gente está abordando a parte da previdência social. A previdência social é um assunto ainda não abordado, com pouco conhecimento social e de muita valia para a sociedade. Então, nós estamos aqui para orientar, estamos aqui para informar a sociedade dos seus direitos, quando você precisa, o que você deve fazer, aonde você deve ir, o que você deve com essas mudanças da lei, legislação que teve agora, então, como você vai se adequar a ela e fazer essa parte social também da comunidade. Iniciativa bacana, pessoal. Os alunos aprendem também quando estão fazendo essa prática de levar informação, orientar as pessoas e a população ganha. Foram duas paradas, uma primeira voltada para a população em geral e a segunda com cuidado, mais do que especial, para a população idosa, que por muitas vezes acaba sendo lesada, enganada, quando faz algum tipo de, acaba assinando algum tipo de serviço que envolve previdência ou até mesmo ali enquanto consumidor. Só o que tem, gente, é golpe, a falta de informação também faz com que a gente nem sempre procure os direitos, a gente nem sequer sabe que tem.